O axioma da escolha é um dos axiomas mais controversos da teoria de conjuntos porque algumas de suas consequências contradizem a nossa intuição. Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo vou apresentar o axioma da escolha na teoria de conjuntos para a estatística. Considerem no primeiro momento três conjuntos não vazios A, B e C. Como cada um deles tem pelo menos um elemento, a princípio podemos escolher um elemento em cada conjunto e formar um novo conjunto D que liste tais elementos. Por exemplo, considere os conjuntos A contendo os elementos A1, A2 e A3, B contendo os elementos B1 e B2 e C contendo os elementos C1, C2 e C3. Como podemos formar um novo conjunto contendo os elementos A1, B2 e C1? Note que essa escolha pode ser feita por meio de uma função F, cujo domínio é a família que lista os conjuntos A, B e C e o contradomínio é A união B união C. Como a família que lista A, B e C é um conjunto bem definido e A união B união C também é um conjunto bem definido, podemos definir a função F da seguinte forma. F de A é igual a A1, F de B é igual a B2 e F de C é igual a C1. Essa F é a função escolha. Para uma família finita de conjuntos não vazios, essas escolhas são sempre possíveis de serem realizadas. Em 1912, Whitehead e Bruce se aprovaram no volume 2 do Princípio à Matemática, usando indução que para qualquer família finita existe sempre uma função escolha. Veja também o livro Basic Set Theory de Levy. No entanto, quando a família de conjuntos é infinita e numerável ou não enumerável, não conseguimos demonstrar que tal função escolha existe. Considere uma lista infinita e numerável de conjuntos não vazios A1, A2, A3 e assim por diante. Como cada conjunto desta lista tem pelo menos um elemento, será que podemos escolher um elemento de cada conjunto para formar um novo conjunto? Teríamos que mostrar que existe uma função escolha cujo domínio é a família que lista A1, A2, A3 e assim por diante, e contradomínio é a união dos conjuntos dessa família. A pergunta fica ainda mais complicada se a família de conjuntos não vazios for infinita e não enumerável. Para respondê-la, precisaremos enunciar o axioma da escolha, porque nenhum dos axiomas anteriores nos garante que podemos formar um conjunto contendo os elementos escolhidos. Seja C uma família de conjuntos não vazios, podendo ser finita, infinita e numerável ou não enumerável. O axioma da escolha postula que existe uma função F com domínio C e contradomínio sendo a união de todos os conjuntos em C, tal que F de A é elemento em A para cada A em C. Utilizando o axioma da escolha, prove o seguinte teorema que já enunciamos no vídeo sobre funções. Considere uma função F com domínio A, não vazio e contradomínio B. Então existe uma função H com domínio B e contradomínio A, tal que F de H de Y é igual a Y para todo Y em B, C e somente C, F é sobrejetora. Veja o vídeo sobre funções e continue a demonstração do teorema considerando o axioma da escolha. Em 1963, Paul Cohen mostrou que o axioma da escolha é independente dos axiomas da teoria de conjuntos de Zermelo e Frankel. O axioma da escolha é equivalente ao teorema da boa ordem de Zermelo, o qual postula que todo conjunto pode ser bem ordenado. Em probabilidade estatística, o axioma da escolha é utilizado para formar subconjuntos dos reais não mensuráveis. Em 1905, Guilsepe Vitale construiu um subconjunto do intervalo 01, por qual a noção geral de comprimento não pode ser definida, pois geraria uma contradição. Esse resultado indica que a noção de comprimento não pode ser estendida para todos os subconjuntos dos reais. Em 1924, Banach-Tarsky generalizaram essa construção para espaços mais gerais. Veremos em outro vídeo a construção desses conjuntos não mensuráveis. Como o axioma da escolha é independente dos outros axiomas de Zermelo e Frankel, poderíamos simplesmente ignorá-lo e postular em seu lugar que todos os subconjuntos dos reais sejam mensuráveis. Entretanto, as consequências da postulação de uma mensurabilidade irrestrita seriam ainda mais contra-intuitivas. Nesse cenário, o matemático polonês Watzlaw Schierpinski mostrou que existe uma família de subconjuntos dos reais, de juntos dois a dois, com mais elementos que o conjunto dos reais. Além disso, Schierpinski também mostrou que conjuntos não mensuráveis podem ser construídos sem a ajuda do axioma da escolha. Recomendo o seminário do professor Samuel Gomes da Silva sobre partições impressionantes e anti-intuitivas ou o axioma da escolha não tem culpa de nada, que pode ser encontrado no YouTube. Nos próximos vídeos estudaremos sigmas álgebras de subconjuntos, limites de sequências de conjuntos e depois iniciaremos a série Teoria de Probabilidade. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima! Faço de novo? Sério? Ficou esquisito? Deixa eu refazer. Meu Deus, servou de novo!